Oi, eu só queria dizer para vocês o que eles vão falar, é uma coisinha bem simples, bem rápida, mas saiu tudo no coração deles, eles não copiaram nada, eles expressaram o que sentem pelas mães, essas palavras, muito obrigada. Você é o melhor presente que recebeu de Deus, nunca vou esquecer de você, sempre com o teu amor, você vai sempre estar dentro do meu coração, você é a melhor amiga do nosso homem. Oi, minha cabeça, o arco é um fio que eu amo, você é a pessoa mais importante do seu filho, e o professor é o seu amor até o meu lado. Mãe, você é muito importante para mim, você é a melhor e mais bonita na minha vida. Eu sempre penso que meu pai encontrou uma mulher muito valiosa, ele teve muita sorte. Mãe, você sempre se dedicou a vida, e a educação não é escuro, a limpeza da casa. Tiro de humildade porque você ama sua família. Quando criança eu disse que queria casar com você, eu te amo muito mesmo. Mesmo quando quer ser mais, eu vou sempre estar criança, obrigado por mim. Obrigada, minha tia. Obrigada, mãe, por ter me cuidado de mim, por ter me colocado no mundo. Obrigada, mãe, por me amar. Obrigada, mãe, por ter me ensinado a falar, por ter me protegido e ter me dado o meu redor. Obrigada, mãe. É como ter a luz brilhante, é como esperar o perfume das flores. É como sentir a carícia do vento, é como ouvir a música do céu. É como ter você, mamãe. É como descansar do que o trabalho, é como ver botar no leito de lojas, é como matar a gente numa cascata, é como sonhar com os anjos. É como ver o mundo sorrindo, é como ver o sol nascendo, é como sentir a vida final. Sem ter você, mamãe. Não haveria mais nada, não sentiria mais nada, não seria mais ninguém. Você, mamãe, é tudo para mim. Aplausos Aplausos Aplausos